Brasil antecipa cumprimento da meta do superávit primário e alcança 75 bilhões de reais em 2013. Nós estamos fechando o ano com uma situação fiscal satisfatória, mantendo a trajetória de solidez fiscal que tivemos nos últimos anos. Famílias atingidas pela chuva no Espírito Santo recebem 3 mil cestas de alimentos. E veja também aberto o período de alistamento militar para este ano e ainda nesta edição do NBR Notícias. Retrospectiva 2013, o leilão do Campo de Libra, que deve gerar cerca de um trilhão de reais em rendimentos para o país nos próximos 35 anos. O programa Mais Médicos, que pretende levar atendimento básico de saúde para até 23 milhões de brasileiros. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou nesta sexta-feira que o governo federal superou a meta de economizar 73 bilhões de reais em 2013. O superávit primário, que é a economia do governo para pagar juros da dívida, fechou o ano em cerca de 75 bilhões de reais. Em 2013, o governo central, formado pelo Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central, registrou o superávit primário de cerca de 75 bilhões de reais. O superávit primário é a economia feita para pagar juros da dívida pública. E, na prática, a conta positiva significa que o Brasil economizou mais do que gastou. O resultado, divulgado nesta sexta-feira, foi superior à meta anterior, fixada em 73 bilhões de reais, graças ao valor da arrecadação tributária em dezembro, de 14 bilhões de reais. Nós estamos fechando o ano com uma situação fiscal satisfatória, mantendo a trajetória de solidez fiscal que tivemos nos últimos anos. Terminamos o ano com o menor nível de desemprego, crescimento do investimento em torno de 6,5%. Se nós considerarmos as exportações fictas de plataformas da Petrobras, que foram produzidas no Brasil, que aparece como exportação ficta, é um conceito que foi adotado no governo passado, nós teremos um investimento sob o PIB acima de 19%. Então, voltando a um patamar de investimento sob o PIB favorável. Para 2014, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, espera que a arrecadação continue em alta, apesar das desonerações tributárias. E as concessões ao setor privado, de áreas como petróleo, gás, portos e ferrovias, devem aumentar os investimentos no país. Este ano, teremos ferrovias e portos, e mais de elétrica e talvez mais de petróleo e gás. Portanto, vamos dar continuidade ao que começou a ser feito em 2012 e 2013. Durante o anúncio do superávit, Mantega também negou que o governo estude elevar o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para a compra de dólares, a exemplo das operações de cartões de crédito e pré-pagos no exterior. O que nós fizemos foi apenas completar um IOF que nós já tínhamos colocado para o turista brasileiro que usa cartão de crédito. Nós estamos colocando um tributo que tem um objetivo regulatório. Sobre a recente alta do dólar no mercado, o ministro apontou que a desvalorização ocorreu com diversas moedas, além do real. O mercado cambial brasileiro é mais líquido, mais sofisticado do que de outros países emergentes. Então, às vezes, ele flutua um pouco mais, tanto para maior quanto para menor. Nós estamos numa trajetória positiva da economia brasileira, melhoria do investimento, do emprego, do consumo, do investimento, das concessões. Tudo isto vai convergir no sentido de que tenhamos um 2014 melhor do que 2013. 2013 já foi razoável, já foi bem melhor que 2012 e vamos dar continuidade a essa trajetória. As condições estão dadas para que isso aconteça. Mais de 60 toneladas de produtos da agricultura familiar vão ser entregues a moradores de 54 municípios do Espírito Santo, atingidos pelas fortes chuvas. São 3 mil cestas de alimentos com itens como arroz, feijão, leite em pó, macarrão e óleo de soja. Segundo dados da Defesa Civil, mais de 44 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no Espírito Santo devido às chuvas dos últimos dias. E no ano passado, mais de 1 milhão e 400 mil cestas de alimentos foram doadas para 380 mil famílias, entre trabalhadores rurais acampados, comunidades de quilombolas e vítimas de calamidades. A repórter Carolina Becker tem as informações sobre essa distribuição de alimentos. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Os produtos, quase 35 mil toneladas de alimentos, foram distribuídos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a populações em situação de insegurança alimentar. Sobre o assunto, a gente conversa agora com Denise Creff, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, diretora. A senhora pode explicar para a gente como foi realizada essa ação, quem foi beneficiado e em quais locais? Boa noite. A ação tem abrangência nacional, ela acontece em todos os estados, mas é direcionada a públicos específicos. Então, quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais e acampados esperando a reforma agrária, são beneficiados com o programa, com essa ação de distribuição de cestas. Além disso, quando temos estoques, a gente também contribui com a defesa civil em casos de calamidade, como enchente, seca, que ocorreu, infelizmente, em 2013, no Nordeste. Então, nós doamos mais de 88 mil cestas de alimentos para essas famílias. Que avanços foram alcançados em 2013 em relação a 2012? O orçamento de 2013 foi maior, foi 82 milhões e a gente conseguiu adquirir 5 mil toneladas a mais de alimentos também. Foram 1 milhão e 400 mil cestas. Qual a origem desses alimentos? Como que eles foram arrecadados? O MDS faz uma parceria com a Conab, que compra da agricultura familiar, preferencialmente por meio de chamadas públicas. A gente dá prioridade para a compra de produtos da agricultura familiar, que depois vão compor as cestas. Agora, em 2014, as ações vão continuar? Sim, essa é uma ação permanente de distribuição de alimentos para famílias em segurança alimentar, e vão continuar nos mesmos moldes que aconteceu em 2013. Obrigada, diretora, pela entrevista. Mais informações sobre a ação no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Jovens que nasceram em 1996 e completam 18 anos este ano, tem até 30 de junho para se alistar no serviço militar. Para fazer o alistamento, é preciso se apresentar à junta de serviço militar mais próxima, levando certidão de nascimento, comprovante de residência e uma foto 3x4 recente. O alistamento é obrigatório e quem não o fizer pode pagar multa e ser impedido de retirar passaporte e ingressar no serviço público. E a atuação da Força Nacional de Segurança Pública nas cidades do entorno do Distrito Federal foi prorrogada por mais 180 dias. A atuação da Força Nacional de Segurança Pública nas cidades do entorno do Distrito Federal foi prorrogada por mais 180 dias. A Força Nacional já atua nas cidades limítrofes entre Goiás e Distrito Federal há dois anos. O trabalho é de polícia ostensiva, cumprimento de mandado de prisão, busca e apreensão, barreiras policiais em rodovias e apuração de inquéritos policiais. Com um efetivo de 12 mil homens, a Força Nacional só entra em ação quando solicitada pelos estados. Além do combate ao tráfico de drogas e armas, a Força pode ser empregada para pacificar regiões e áreas com altos índices de violência e criminalidade. No Brasil, a Força também já atuou em eventos como a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude. Este ano, uma das missões será a Copa do Mundo. Levar atendimento básico de saúde às cidades do interior e às periferias dos grandes centros urbanos e metropolitanos. Com essa proposta, foi criado em julho de 2013 o programa Mais Médicos. Mais de 6 mil profissionais já estão atuando no programa. Uma cobertura para até 23 milhões de brasileiros. Cuidar é mais do que prescrever remédios, é conversar. Vira ela para mim, não, para cá. E da cabecinha, isso. Escutar. Ela adorou a cena que eu senti. Não, mas eu trouxe o remédio da senhora, viu? É dar atenção para quem queria ser ouvido há muito tempo. Fabiola trabalha no bairro Bela Vista, em Formosa, no estado de Goiás. Foi selecionada pelo programa Mais Médicos. Ela atende no posto de saúde da cidade, mas o consultório não foi suficiente para a médica de 31 anos. O foco do programa é a atenção básica de saúde, ou seja, a resolução de casos mais simples e a prevenção de novas doenças. Esse projeto tem tudo para mudar a cara do Brasil. E eu queria fazer parte dessa história. Isso é uma pressão bonita, dona Cissa. É, né? Graças a Deus, né? Pressão da senhora está ótima. A doutora Fabiola foi convocada na primeira chamada do programa e começou a trabalhar no dia 2 de setembro. Além dela, os Mais Médicos trouxeram oito profissionais vindos de Cuba, El Salvador e Argentina. Um reforço importante para uma população que estava cansada de esperar por atendimento. Quem participa do Mais Médicos recebe do governo federal uma bolsa de 10 mil reais por mês, mais ajuda de custo. Já a alimentação e a moradia são de responsabilidade dos governos municipais. O programa tem três focos. Levar médicos para o interior e as periferias das grandes capitais, acelerar os investimentos em infraestrutura e investir na formação profissional. Na área da educação, está prevista a participação dos profissionais do Mais Médicos em cursos de pós-graduação, a criação de mais de 11 mil vagas em cursos de medicina e 12 mil de residência. O programa vai intensificar ações como a que já foi colocada em prática em Aparecida de Goiânia. Lá, a unidade de pronto atendimento tem um programa de estágio com foco na atenção básica de saúde. Sem essa parte, eu acho que seria uma formação, assim, palha, né? Então, ele tem que ter essa experiência antes dele chegar ao mercado de trabalho. Porque aqui ele vai estar vendo tanto o paciente que é o atendimento básico, desde orientações básicas, né? Doenças básicas como doenças mais graves. Com certeza está ajudando muito a nossa evolução didática, nossa construção, né? Como médicos. Médicos do futuro e do presente estão trabalhando para escrever um novo capítulo na história da saúde do Brasil. Olha, eu acho que esse problema que a classe médica e algumas pessoas, a população, tem contra o Mais Médicos, é falta de conhecimento do programa, né? É falta de conhecer uma realidade como essa. O médico que fala que é contra o programa, eu vou te dizer que eu tenho quase certeza que ele nunca sentou numa cadeira de imposto de saúde de uma população carente. Até abril, serão 13 mil médicos no Brasil e vão ser, portanto, 46, 45 milhões e meio. 45 milhões e meio de pessoas com cobertura. Quando chegar março, nós vamos fazer uma reavaliação. E se for necessário, nós traremos mais médicos para o Brasil. Não adianta você ter casa boa, ter carro bom, ganhar bem e não ter saúde. Sem saúde, você não pode alimentar, você não pode trabalhar, você não pode nem viver, porque eu acho que a vida é a saúde. Tendo saúde, o resto é conquista. O programa gerador da declaração do imposto sobre a renda retido na fonte, a DIRF 2014, já está disponível no site da Receita Federal. A DIRF é preenchida pela fonte pagadora, que deve informar à Receita Federal o valor do imposto de renda e as contribuições retidas na fonte e também os rendimentos pagos ou creditados aos trabalhadores no ano anterior. A declaração deve ser entregue pelas fontes pagadoras até o dia 28 de fevereiro. O ano de 2013 foi marcado pelo leilão do Campo de Libra para exploração do petróleo na camada pré-sal. Usando o modelo de partilha, o Brasil fica com 85% do petróleo retirado do fundo do mar e pode transformar essa riqueza em educação, saúde, desenvolvimento e criação de empregos para o povo brasileiro. O Campo de Libra deve gerar cerca de um trilhão de reais em rendimentos para o país nos próximos 35 anos. Parte deles vai ser destinado para a saúde e educação. O Campo de Libra é a maior área com reservas de petróleo e gás já oferecida num leilão em todo o mundo. Ao todo, 11 empresas participaram da licitação organizada pela Agência Nacional do Petróleo. A ANP anunciou o resultado. O vencedor foi o consórcio formado pela Petrobras, Shell, Total e duas empresas estatais chinesas. A oferta do leilão garante à União 41,65% do lucro do óleo retirado da área. O Campo de Libra é o primeiro sob o regime de partilha. O modelo estabelece que todo o petróleo extraído do pré-sal é da União, que deverá repartir a produção com o consórcio vencedor para explorar a área. A Petrobras é a operadora única do Campo de Libra, com 40% de participação no negócio. O Campo de Libra fica na Bacia de Santos, a 183 quilômetros do Rio de Janeiro. Tem 1.500 quilômetros quadrados de extensão. O petróleo está depositado a 7 mil metros de profundidade, abaixo da camada de sal. As reservas são de 8 a 12 bilhões de barris. O início da produção está prevista para 2019. Já o pico da produção deve ocorrer em 2027, com 1 milhão e 400 mil barris de petróleo por dia. 12 a 15 plataformas devem operar no campo. Os investimentos nos próximos 35 anos podem chegar a 100 bilhões de reais. Já o lucro no mesmo período deve ser de 900 bilhões de reais. 300 bilhões de reais virão dos royalties de exploração do campo. E 600 bilhões de reais a partir da comercialização do petróleo que ficar para a União. Esses investimentos vão movimentar toda uma cadeia produtiva em torno do gás e petróleo. Isso vai confirmar que a cadeia de gás e petróleo é o segmento onde nós vamos ter mais investimentos no país ao longo dos próximos anos. Com os novos investimentos no setor, a ANP estima que a indústria naval vai continuar a todo vapor e milhares de empregos serão criados. Isso sem contar os rendimentos com a exploração. O governo recebendo esse óleo, comercializa esse óleo e o recurso decorrente dessa comercialização será depositado no fundo social. Recentemente foi aprovada uma nova lei no Congresso Nacional dizendo que metade desse recurso vai para a educação. A outra metade permanece no fundo social e o rendimento desse fundo social vai ser aplicado em desenvolvimento da educação, da saúde, combate à pobreza, infraestrutura, meio ambiente e outras áreas. Nós daremos um salto extraordinário nas próximas décadas em termos de recurso novo para a educação, que é a vinculação de 75% das receitas dos royalties e 50% do fundo social que irão para a educação brasileira. É muito bom que a gente tenha a transformação de uma riqueza natural que está lá no fundo do mar, numa riqueza humana, no atendimento à vida, cuidar das pessoas. Isso ajuda também o Brasil a ser mais rico. Nós transformamos e vamos transformar petróleo em educação, petróleo em saúde. Nós vamos transformar petróleo em desenvolvimento da indústria naval, da indústria de fornecedores, dos prestadores de serviços. Toda aquela indústria que gira em torno da exploração de um campo. Mais segurança para quem usa serviços de turismo. Os veículos que transportam turistas deverão ser identificados com o selo do Ministério do Turismo. As novas regras começam a valer a partir de fevereiro. Antônio Veloso é proprietário de uma agência de turismo que atua há mais de 15 anos em Brasília. Na empresa dele, os veículos já estão identificados com o selo do cadastro dos prestadores de serviços turísticos. O cadastro do Ministério do Turismo, medida que para Antônio traz segurança aos clientes. Sempre que o governo coloca limites, estabelece limites que possam coibir a pirataria, é sempre muito positivo. O selo vem, em bom momento, demonstrar aos empresários que estão no mercado que eles, uma vez com os selos de seus veículos, está ali para o consumidor final, para o usuário, a identidade do Ministério de que temos ali um profissional de turismo capacitado para atendê-los. Em todo o país, são quase 8 mil prestadores de serviço de transporte registrados no cadastro. E a ideia é que esse número aumente ainda mais. Isso porque uma portaria do Ministério do Turismo definiu que, até fevereiro, todo o veículo utilizado para transporte de turistas deverá ser identificado com o selo do cadastro. O secretário nacional de políticas de turismo, Vinícius Lumerts, explica qual é o objetivo da medida. O que está aqui não é o Estado brasileiro querendo multar, querendo prejudicar, não. É o setor querendo se proteger de maus prestadores de serviço e competidores que estragam o mercado e estragam a fama desse conjunto de servidores, desse conjunto de pessoas que estão dedicadas, porque tem muita dedicação no turismo. O que nós precisamos é prestar um bom serviço. Esse é o objetivo que está aqui. Além do selo, também foram definidas algumas regras para o deslocamento dos veículos de turismo. Vãs e carros só podem transportar turistas dentro do Estado que o serviço foi contratado. Já os ônibus e os micro-ônibus podem operar em viagens internacionais e interestaduais. Mais informações em cadastro.turismo.gov.br. E até a próxima terça-feira, dia 7 de janeiro, e também entre os dias 17 a 22 de janeiro, está proibida a captura, o transporte e a comercialização do caranguejo-sá, que é encontrado em zonas costeiras como manguezais e estuários. A medida tomada em conjunto pelos Ministérios da Pesca e Aquicultura e Meio Ambiente abrange o Pará e todos os estados do Nordeste. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal. E 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 a TV do Governo Federal.